A gente no bonde dos carecas, cadê o giroflex? É, cadê o giroflex? Facadas! Facadas em plena luz do dia, no meio da rua, na frente do boteco. O resultado? Sangue derramado. Lorena Duarte traz todos os detalhes aqui no Alterosa Alerta. A vítima, Denis Bruno Vasconcelos, de 32 anos, está na borracharia que também é um bar. Ele e os dois suspeitos, que são irmãos, conversam. Em seguida, começa a confusão e um dos irmãos golpeia Denis várias vezes e o outro chuta. O crime foi no mês passado durante um churrasco. Denis chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os irmãos, de 19 e 22 anos, estavam foragidos desde o dia do assassinato. Segundo a polícia, os irmãos devem responder por homicídio qualificado por causa da impossibilidade de defesa da vítima. Que isso, meu Deus do céu, doideira, Tiagão! Facadas no meio da rua, em plena luz do dia. Vamos ver de novo as cenas ali, Tiagá, que a gente dá uma distorçãozinha, porque horas do almoço, né? A família está assistindo, senão ninguém aguenta, né, Tiago? Ô, Renato, mas tinha muita gente ali, Renato. É, o Botecão, o pau quebrando, né? E os irmãos, os irmãos mataram esse camarada de 32 anos, lá em São Gonçalo do Pará. Que que é isso, Tiago? Ô, Renato, São Gonçalo, uma terra tão boa, tão tranquila, tão agradável. Que que é isso, Renato? Com os criados macacos me mordam, violência tá demais, Tiago. E que tristeza, que tristeza pra família. É impressionante, Boteco, geralmente, já reparou que nos assassinatos de Boteco, geralmente é o quê? Na lâmina da parte. Mas, Renato, são irmãos, Renato. Na lâmina da parte. Que tristeza pra família, Renato. É, os dois irmãos, se não quiser nem saber, embolaram no cara lá, deram facado de tudo que é jeito. Agora, a motivação ainda não tá muito esclarecida, pelo menos até esse momento. Deve ser motivos fúteis e banais, eu imagino, né, Tiago? Será que? Conversa de Boteco, o camarada vai tomar umas cachaça. Dívida. Vai ficar no estado lobisomim da mente, piruleiro das ideias. Aquele pix que não caiu, Renato. É, aí, às vezes, o outro dá mal olhado. Outro dia teve aquela piscadinha, né, o rapaz dá uma piscadinha pra moça lá e terminou na facada. Eu falei, eu pensei que você me virou assim, olhando assim, eu achei que você ia falar, eu pensava que ia cair um pix aqui pra mim. Piscadinha. Ah, eu quero piscadinha não, rapaz, eu quero é pix, rapaz. Você tá lá com essa piscadinha. Mas vai cair, Renato. Você não é meu sex symbol, viu, Tiago? Eu sou o quê? Você não é meu sex symbol, não vem. Eu achei que eu era, senhor. Eu acho que eu sou. Não venha com piscadinhas para o meu lado, rapaz. Por que que é isso, Renato? Por que que você não viu que o Faiãozinho já trouxe aí todos os dados? Ô, Renato, presta atenção. A polícia tem que esclarecer, né, Renato? Tem, não, a minha casa já caiu, senhor. Não, mas saber por quê, uai? O que que é isso? A polícia tem que trazer a informação. Por que é que os caras se...